Alberto, a partir de agora, você será o guardião desta caixa. E ninguém, absolutamente ninguém, e nem você, pode tocar nesta caixa, ok? Pode observar, Adalberto, que a caixa, ela está fechada, ok? E ninguém pode colocar a mão. Por quê? Porque corre risco dessa mágica não correr muito bem no final do espetáculo, certo? E esse aqui é um grande número que eu preparei para esta noite, certo? Vai tomar conta direitinho? Ok. E toda vez, Adalberto, que alguém lhe perguntar quem é o guardião da caixa, você vai levantar uma mão assim, a outra mão assim, vai unir as mãos e vai dizer assim. Sou eu! Beleza, Adalberto? Ok? Então vamos ensaiar? Vamos lá. Quem é o guardião da caixa? Sou eu! Senhoras e senhores, convido a todos vocês a se divertirem. Com tudo junto e magicado! Sejam todos muito bem-vindos!